Um pet shop está disponibilizando sacos de ração para doação a pessoas que tem animais em casa. A comerciante teve uma iniciativa para ajudar os cãezinhos e os gatinhos que também são afetados pelo isolamento social causado pela Covid-19. Na porta do estabelecimento tem uma placa com uma frase Sem dinheiro para comprar a ração do seu amigão? Pegue aqui, olha só que bacana! Não é para abandonar um animalzinho, né? Aí nessa mesa eles disponibilizaram os alimentos para os pets. Tem para o gatinho, tem para o cãozinho. Esse pet shop fica ali na Barão do Campo Místico, aqui no centro da cidade. De acordo com a dona do pet, a Michelle, por conta da pandemia muitos donos de animais estão sem dinheiro para comprar alimentos. E aí tem muita gente abandonando o animalzinho aí. E olha só que coração bacana tem essa moça. Parabéns aí pela atitude, parabéns realmente, tá bom?